Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois índices muito importantes e como fazer trade, como comprar e vender ativos que replicam esses dois índices. E eu vou abrir aqui um parêntese bem rápido, eu nunca faço isso, mas se puder, deixa um like no vídeo que me ajuda bastante. Então vamos do zero. Antes de falar do Nasdaq 100, a gente tem que entender o Nasdaq Composite Index, que é um índice de capitalização de mercado. Quanto maior o valor de mercado de uma empresa, mais peso ela vai ter nesse índice. Esse índice pega mais de 3 mil empresas listadas na Nasdaq Stock Exchange. E além de stocks, as ações, ele também pega REITs e ADRs. Não se limita a empresas dos Estados Unidos e o setor de tecnologia é o que tem mais peso nesse índice, como você pode ver na imagem aqui do meu lado. Agora vamos ver o Nasdaq 100. Como o próprio nome já diz, ele pega as 100 maiores empresas da Nasdaq Stock Exchange, excluindo o setor financeiro. Antes de alguém dar uma despertinha nos comentários, eu sei que a lista passa um pouquinho de 100, porque tem empresas como Alphabet, que tem Google Class A, Google Class C. Mas o que importa é que são 100 empresas ali listadas as 100 maiores da Nasdaq, excluindo o setor financeiro. E por que o trader gosta da Nasdaq 100? Por que você deveria assistir esse vídeo até o final? Então, por conta desse filtro, que ao invés de pegar todas as empresas da Nasdaq, ele pega só as 100 maiores, excluindo o setor financeiro, é isso que torna atrativa para o trader. Isso traz volatilidade. Eu vou inserir aqui as empresas de maior peso nesse índice. Você vê que a gente tem Apple liderando, seguida por Microsoft. Agora que você está familiarizado com o Nasdaq 100, vamos ver como operar. Porque, assim, esses índices, por exemplo, o nosso índice Ibovespa, ele não é operável. Ele é apenas um cálculo matemático que fornece para a gente um benchmark, uma referência de como está o mercado de ações. A gente precisa de um ativo que traqueia determinado índice para a gente conseguir emitir uma ordem de compra, emitir uma ordem de venda. Agora eu entendi! E é por isso que a gente vai através dos CFDs para a gente conseguir negociar ativos que replicam esses índices. E essa plataforma que eu vou mostrar é de graça e se você abrir pelo meu link, você tem outros benefícios e ainda apoia o canal. Tamo junto! Beleza, então você vai na descrição do vídeo, vai clicar no link que eu botei ali, tem código promocional. Vai te jogar nessa página, você vai abrir sua conta e vai logar na plataforma gratuita XStation 5. Tem tutorial dessa plataforma aqui no canal. Aqui em cima você percebe que você tem índices. Você vai clicar aqui, vem em América e aí temos aqui o US100. Clicou duas vezes, você vai ver que já abre aqui a boleta. Mas antes, né, você clica aqui nele, vem aqui ó, gráfico. E aí ele vai abrir aqui, eu estava com o Apple aberto, deixa eu fechar. Então você tem aqui o US100 para você operar. Vamos ver o 15 minutos? Beleza, ótima liquidez para operar. Se você bota no 15 minutos de uma criptomoeda desconhecida, uma shitcoin por exemplo, você vai ver um gráfico horrível, cheio de sombra, cheio de gap. Esse aqui é um gráfico muito bom para operar, principalmente para o pessoal que opera tendência. Então olha como é simples, aqui você vai ter a boleta. Como eu disse, você pode clicar duas vezes para ela expandir aqui. Ordem pendente. E aqui você vai ter todas as informações que você precisa. Você pode começar operando um lote pequeno para se acostumar com esse ativo. E depois você vai gradativamente subindo o lote. Uma das vantagens de você operar esse US100, além ali do gráfico que eu mostrei, que tem uma boa liquidez, faz movimentos direcionais. É aquela questão que você com pouco dinheiro consegue movimentar um financeiro grande por conta da alavancagem. Beleza, agora vamos falar do famoso SP500. Criado nos anos 50, o índice da Standard & Poor's pega 500 empresas listadas na New York Stock Exchange e na Nasdaq. Esse índice vai dar uma referência para a gente de como está a performance do mercado de ações dos Estados Unidos. Na imagem ao lado a gente pode ver os setores, então na comparação ali com o Nasdaq 100, que a gente acabou de ver, o que a gente percebe? Primeiro, óbvio, um tem 500 empresas, o outro 100, sendo que esse aqui exclui o setor financeiro. Ou seja, o SP500 é muito mais diversificado, o risco é menor. Beleza, mas como a gente faz para operar o SP500? É isso que eu vou mostrar agora, se liga só. Então a gente tinha visto antes o S100, vamos ver aqui o US500. O US500 é exatamente a mesma lógica, vou abrir aqui, abre aqui o gráfico, temos o US500 do lado do US100. Vamos botar aqui, ó, esse está no 15, esse também no 15, então a gente consegue ver lado a lado. Então percebe? Tem muitas ações em comum aqui, muitas empresas, vai fazer movimentos parecidos. Mas em algum momento, descola, percebe que aqui a gente teve uma forte queda, enquanto aqui estava subindo. Justamente porque aqui o US500 vai estar pegando muito mais empresa e o US100 vai estar muito mais concentrado. Então esses são os dois ativos que a gente vai usar para operar esses índices. E se você gostou do vídeo, fortalece no like, se inscreve no canal. Tamo junto, sucesso, aquele abraço. E aí E aí E aí Amém.